É isso aí, Regina, vem pra cá, olha só o que tá te aguardando, uma receita com este iogurte aqui, olha, 100% natural, não tem conservantes, não tem aditivos químicos, não tem muito sabor, tudo ótimo, muita saúde, todos, aqui já é o creme de iogurte que nós vamos usar na receita, e esse é o iogurte que eu trouxe pra mostrar a consistência, que eu sei que você fica com a boca cheia de água quando eu faço essa imagem. Agora, tem uma ótima notícia pra você, se você ligar agora pra Top Term, no telefone que a Regina vai passar, 0800 770 7900, assinando a coleção Emagreça, Com Saúde, você vai ganhar essa iogurteira pra fazer este iogurte maravilhoso, tá? E sabe quando é que você vai pagar a primeira parcelinha? Quando? Mês que vem? Em outubro. Que mês que vem? Em outubro? Em outubro, gente, essa oportunidade você não pode perder. Outubro? Outubro. Ligue agora pra Top Term, no 0800 770 7900. Assina essa maravilhosa coleção, já recebe essa iogurteira rapidinho de 3 litros pra fazer o iogurte, o melhor iogurte que você ainda se não provou, vai se arrepender de não ter ligado antes. Recebe também 48 fermentos Top Fit pra durante um ano só fazer delícias, mais lancheira térmica. Não pago frete quem ligar agora. E presta atenção, primeira parcelinha, gente, só em outubro. Até lá você já fez tantas delícias. Já jogou fora até aqueles quilinhos indesejáveis. O intestino já tá funcionando bem? Exatamente, porque aqui você emagrece literalmente com saúde. As unhas ficam maravilhosas, o cabelo fica maravilhoso, a sua cor fica deslumbrante. Então, presta atenção, ligue agora, assina a coleção e ganhe iogurteira. E faça essa receita aqui, ó, papum pra vocês aí. Tartelete de abacaxi, doce de leite? Exatamente, que serve também como recheio de bolo. Se você congelar, bater depois de duas horas de congelado, tornar a congelar, bater depois de duas horas, você tem um sorvete maravilhoso. Vamos fazer também aqui pra vocês. Então, o que nós vamos precisar, Regina? 300 gramas de doce de leite. Que hoje nós temos no mercado tanto diet como light. Esse é light, tá? Já emagrecemos bem aqui a receita. 200 gramas de creme de iogurte Top Term. Ah, é aquele de frato. Exatamente, que nada mais é que o nosso iogurte dessorado. Ah, como é que eu dessoro? Ligue pra Top Term, que nós temos o dessorador também, Regina. Mas é muito fácil fazer. É muito fácil, é muito fácil. Uma xícara de chá de abacaxi cortado e cozido. Isso, cortado e cozido, tá? Pra tirar um pouco da acidez, né? Exatamente. Ah, mas vai ficar uma delícia o abacaxi com doce de leite. Exatamente, é um recheio completo, né? Mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 mexe. Aí o que você vai fazer? Depois que você der... Olha como ele vai ficando. Olha que creme, Regina. Pra você rechear um bolo, uma torta. A vontade dessas tarteletes grandes que eu trouxe, é que se você não quiser comer a massa, você nem come. Você come ele com colherinha, que é bastante, né? Exatamente. Ó, aqui então nós temos... Ai, que lindo que ficou. A tartelete. Lasca de amêndoas torradas para decorar. Exatamente. Olha só, você pode cachichar no leite. Mas fica uma cordinha tão bonitinha, hein? Tão lindo, né? Olha que maravilha. Agora, aqui eu venho com o abacaxi. Hum, ruim, né? A fruta também você pode... Pode mudar, pode pôr morango. Pode pôr morango. Morango com doce de leite também fica bom, hein? Nossa, ameixa, damasco. Cereja. Cereja. Pronto. Olha só. Ruim, né? Você pôs um hortelãzinho aqui. Só pra decorar, né? Pra gente... Porque tudo que a gente... Primeiro come com os olhos, né? E depois a gente saboreia esse delicioso iogurro. Viu só como agora tá fácil você aí garantir qualidade de vida pra toda a sua família através de uma alimentação super saudável? Então não perca tempo. Ligue pra Top Term. Assina a coleção. São mais de 700 receitas à sua disposição. Escuta, é rápida essa daqui, não? Muito rápido. E além das receitas, Regina, você tem orientação nutricional, contagem de calorias. Você tem cardápios completinhos dentro de cada fascículo. Não é só receita. Não é só receita. É tudo que você precisa saber por uma alimentação saudável. E pra te ajudar ainda mais, a Top Term te manda de presente em uma iogurteira de 3 litros. Fermento, pra durante um ano. São 48 envelopes do fermento Top Fit. Pra durante um ano você só fazer delícias. Vem o termômetro, vem tudo. Completinha, completinha. Recebeu, você já pode fazer esse iogurte. Leva a lancheira também pra você levar essas delícias, pra você saborear no seu trabalho. Porque nós devemos fazer de 5 a 6 refeições por dia. O frete é grátis pra quem liga agora. E pode acreditar, ligando agora, você só paga a primeira parcelinha, gente, em outubro. Até lá você já fez tantas delícias. Eu já falei, você já jogou até aqueles quilinhos em desejáveis folhas. Já garantiu qualidade de vida pra sua família. Já provou esse iogurte. E também já se arrependeu de não ter ligado antes. Então pra ter tudo isso, o telefone é 0800-770-7900. Aproveita o intervalo e liga. Daqui a pouco eu volto. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.